Fala galera, beleza? Eu sou o Ale, seja bem-vindo a mais um vídeo de 7DS e no vídeo de hoje, vamos embora para mais um Vale a Pena ou Não Summonar, dessa vez aqui no banner da collab de Overlord, beleza? E vai ser padrão, a gente vai conferir o banner e os personagens e no fim eu vou te dar a minha opinião se vale a pena ou não gastar seus diamantes aqui nesse banner. E em específico eu vou basicamente dar a minha opinião por cada personagem da collab, beleza? Desde os novos aos antigos e também dar uns exemplos assim, por exemplo, Falei, eu só tenho a chance de pegar um personagem da collab, cara, em quem você focaria? Quem você pegaria? Vou dar a calma para vocês também, tá? E vamos lá. Banezão padrão, 600 diamantes você garante um personagem da collab, beleza? Então lembrando que o Kokutsu vai ser dado de graça, então um você já tem, meu jovem. A sua missão, caso você não tenha ninguém da collab, é pegar 4 personagens e depois você vai poder pegar o que você acabou não adquirindo nos tiros, no garantido, tá bom? 300, um SSR aleatório, padrão, de boa. A chance de brilhar e vir um SSR de 3%, banner padrão mesmo, 600 diamantes, tá galera? Não muda basicamente nada. A rate dos personagens novos é de 0,50% e o resto da pool é de 0,18%, beleza? Incluindo os collabs antigos. Tá, basicamente temos 13 personagens nesse banner. Eu considero 7 personagens que a gente quer pegar. Interessantes, tá? 6 collabs e também ela, né? A Geldinha. Na verdade, bora dar um desconto, vai? A gente não quer pegar o Kokutsu, né? Porque ele já é basicamente um personagem de graça ali. Mas, é melhor pegar um monte de Kokutsu depois de poder trocar na lojinha do que pegar um monte de Tarmiel, que você já deve ter 7 barra 6 ou então de Kuzaki azul, beleza? Então, né? Enfim. Então é melhor a gente querer pegar os collabs mesmo, que no fim ainda dá pra trocar por outros collabs que você acabou não pegando. Ok? Então tá, a minha opinião sobre cada um desses collabs. Kokutsu, tá? Ótimo personagem pra PV, no geral. Final Boy, GB, sensacional. Ele é dado de graça, então vou ser bem rápido em relação a ele. Ótimo personagem, eu gosto muito desse cara. Nossa Shilter. Eu, Ale, particularmente, não utilizei ela em basicamente em canto nenhum. Não vou mentir pros senhores. É... O personagem de collab, pra mim, principalmente focados em PVP, o que complica é que eu não compro as skins com dinheiro, tá? Então, mesmo que ela tivesse uma MD, aquela força, eu não gasto dinheiro no game. E cada skin, basicamente, é sem conto, meus manos. Então, eu não tenho coragem de fazer esse tipo de investimento. Então, cara, eu basicamente não utilizei essa personagem em canto nenhum. Se eu não me engano, eu utilizei ela no rato pra fazer vídeo pra vocês. E foi só. E também dá pra utilizar no Final Boy aí, da real, tá? Mas eu acabei nem fazendo vídeo com ela, se eu não me engano. Ao bedinho. Ao bedinho dessa lista aqui, cara, eu acho que é uma das mais importantes. Então, espero que vocês peguem, pelo menos ela num tiro, tá? Porque ela é uma ótima personagem. Ela é muito legal nas férias, beleza? Tem um counter absurdo. Ela é legal e meta no Rei Demônio. A gente farm ali, basicamente, semanalmente. Então, ótima personagem. Cara, então tem que tentar pegar o bedinho. E também, você pode fazer Hero Arena. Dá pra fazer vários conteúdos com essa personagem, tá? Na minha opinião, ela é uma das mais importantes da collab. Sem falar de GB, tá? Pra quem joga no competitivo aí. Seja barra seis, a bicha é um monstro. Ains. Cara. Esse maluco, velho. Veio muito nerfado aqui pro game. Ele só roda bem mesmo, de verdade. Seis barra seis. Beleza? De preferência com todas as skins. Pra poder ser insano. Porque é aquele tipo de personagem que tem a passiva. Que finaliza ali a passiva dele na Ultimate, né? Então, quanto mais forte, quanto mais útil você tem, mais forte ele é, tá? Então, assim. Eu, Ale, como o meu é um barra seis, sem skins, que eu não comprei. Com dinheiro. Ele deixa a desejar bastante, tá? Pra você que tem ele seis, seis. Cara, você possivelmente deve ter utilizado ele bastante no PVP do caos. E é só, tá? Eu, Ale, não utilizei ele em canto nenhum. De verdade. Agora, bora pros novos, tá? Vou começar com a Narberal. Cara, eu achei ela muito, muito, muito interessante mesmo. Principalmente, pra você fazer uns combos ali no PVE. Por exemplo, pra você farmar o quarto andar do Ninho. Cara, ela aumenta muito o ataque da galera de raça desconhecida, tá? Ela é um DPSzão bruto. Tem um card de alvo único insano. E também bate bem em área, tá? Pra PVP, ela é muito boa. Sem nem o que falar. Ela potencializa muito ali raça desconhecida no geral. Tenta fazer uns combos com Tori e Tear. Meu amigo, o negócio é absurdo, tá? Além de ela dar um suporte de ataque pra eles, ela também é insana e é muito forte, tá? Ela é DPSzão bruta, galera. Enfim, também temos o Demirgo, tá? Pra quem não tá ligado, esse cara, basicamente, é aquele tipo de personagem tipo Cigarjo. Ele é uma raça, né? Na verdade, ele não é, não. Ele é raça desconhecida, mas ele fortalece os dêmonos, beleza? Ele foi feito pra jogar com demônios ali. Enfim, ele é um suporte. Ele controla o dano dos inimigos. Ele consegue meter os Hellfire. E assim, quando você precisa dele pra poder dar um dano legal, ele não decepciona, beleza? Ainda mais quando os Hellfire estacam. Detalhe, ele é mais focado pra PVP. Diferente da Narberal, que roda bem tanto o PVP quanto o PVE, beleza? Ah, meu Deus, Ali, eles são personagens, assim, que eu preciso ter na conta, urgente. Calma, não é assim também, tá? Mas são ótimos personagens. E é basicamente isso. Minha opinião sobre todos os personagens da collab, beleza? Se fosse dar prioridade pra três personagens, eu daria pro Demirgo, Narberal e Albedinho, tá? Albedinho até daria pra você dar um foco ali maior, porque ela, eu acredito que é a mais importante ali no geral. E principalmente o farm de Rei Demônio, tá? Que ela é sensacional, galera. Tipo, é outro nível, ó bicho. Mas enfim. Pô, além, em que situação você não sumonaria nesse banner? Se eu tivesse poucos diamantes e eu faria o cálculo e veria se daria pra finalizar os 600 diamantes ali, né? Do banner. Se eu não conseguisse finalizar 600 diamantes, eu não sumonaria, tá? Não sumonaria. Porque eu vou acabar me frustrando, porque dependendo da sorte no 7DS é bem complicado. Então eu mandaria os tickets e rezava, mano. Isso é o que eu faria, tá? Nessa situação. Pô, tô com um diamante. Não tava jogando direito. Voltei por causa da collab. E aí, meu amigo, você se quebra. Porque você pode juntar até os 200, 300, 400 diamantes aí até o fim da collab. Mas você não vai conseguir garantir ninguém. Não tenho certeza que você vai garantir ninguém. Porque você não vai conseguir obter os 600 diamantes, tá? Pra endgame e medianos, né? Vamos lá. Ótima collab no geral. Que são personagens ali que vai te dar muita classe de combate, né? E talvez nunca mais volte. Tem sempre esse lance da collab. Pô, é melhor sumonar. Porque talvez seja a última chance de vocês pegarem esses personagens. Não é que eles sejam metas, tá ligado? Tipo assim. Mas a classe de combate, pra quem já tá pensando nisso, é muito importante, né, galera? Quando chega um nível de game ali, que você precisa ter. Não tem o que fazer, cara. Você precisa tentar pegar os personagens. Principalmente esses que são raros. E talvez você nunca mais tenha a chance de obtê-los, beleza? Padrão. Não tem muito mais o que falar sobre isso. Em relação aos personagens. Como eu falei, eu gostei muito deles. Da Narberal e também do The Miracle. Vou fazer vídeos de todos. Desde o Lines, a Vampirinha. Vou testar todo mundo no PvP pra vocês, tá? Pra quem não tá ligado, rolou o buff. Esses personagens. Tanto em status, quanto em cards, em passiva, em relíquia. Cada um teve um tipo de buffzinho diferente, tá bom? Mas no fim, eles foram melhorados ali. Bem entre aspas, tá? Bem entre aspas mesmo. Alguns foram meio decepcionantes. Mas no fim, meus manos, é uma boa collab. Dois personagens que eu no começo achei... Mas depois, até que são legais e interessantes pra sua conta, beleza? Mas também, sempre pensando na classe de combate, meus humanos. Classe de combate é a base das collabs aí. Porque no fim, se esses personagens não forem... Se você não comprar as skins, se você não investir... Não vai se tornar tão viável você ter eles, tá ligado? Tipo, no fim, vai ser mais classe de combate, no geral, pra quem é free-to-play. Os endgame... Os endgame, já desculpa. Os pay-to-win safados que conseguem comprar as skins. Ter o potencial máximo dos personagens. Vão conseguir usar eles por muito mais tempos. Mas... Por mais tempos até foi... Por muito mais tempo. Pra gente que é free-to-play, eles são legais por um certo período. Mas depois, se torna meio que inviável. Tá bom? Mas enfim. Super indico vocês sumonarem. Lembrando. Se você não tem diamante. E acha que não vai conseguir pegar os 600 diamantes até o fim do banner. Se liga. Não sumou, né? Melhor esquipar. Aquele assunto padrão que vocês já sabem aqui do canal, tá? É isso, meus humanos. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Vocês vão sumonar. Vocês vão esquipar. Rapidinho, tá? Em relação a Narberal e o nosso Demirgo. Eu não consigo ver eles nenhum meta, sabe? Assim, meu Deus. Eu preciso desse personagem pra esse conteúdo. Eu gostei muito dela porque ela basicamente é insana no PvE no geral. Botou raça desconhecida do lado dela. Meu amigo, o negócio fica insano. Vou fazer vídeo testando ela basicamente em pulo também, tá? A bicha é bruta, galera. Ela basicamente aumenta atributos ali de ataque de todos os aliados. Por cada aliado de raça desconhecida. 10% por cada aliado de raça desconhecida, tá ligado? Então a bicha aumenta basicamente taxa de perfurada. No crítico, chance de crítico, o próprio ataque de todo mundo, cara. Em 20%, 30%, 30%, cara. É absurdo mesmo. Então a diferença é interessantíssima. Essa personagem consegue proporcionar aí pra comp de raça desconhecida. Mesmo sendo uma raça que eu não gosto tanto, né? Mas é isso. Muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo. Fui!